O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pediu ontem aos republicanos que evitem os cortes no orçamento. Barack Obama apareceu nesta quarta-feira em emissoras locais de televisão pedindo o aumento da pressão pública sobre os republicanos no Congresso. O presidente quer evitar cortes no orçamento no valor de 85 bilhões de dólares, previstos para entrar em vigor em nove dias. Em entrevista à afiliada da rede ABC, Obama disse que esses cortes de gastos automáticos foram projetados para serem evitados. A ideia era que democratas e republicanos concordassem em um programa sensato de redução do déficit. As entrevistas fazem parte de uma estratégia do governo para colocar a culpa pelas perdas de emprego nos republicanos que controlam o Congresso.